Em Novo Horizonte, Novo Horizontino, Itaguatinga, logo aos 35 segundos de jogo, o Goiano cruza, Edilson faz 1 a 0 para o Novo Horizontino. André Luiz lança Edilson, que agradece e aumenta para 2 a 0. Na tentativa de Ciro, a sobra fica para ele, Edilson, que faz o terceiro dele e do time de Novo Horizonte. Olha aí que confusão, é o terceiro mesmo. Ainda no primeiro tempo, o China cobra escanteio, Robson faz de cabeça 4 a 0. Não perca a conta aí, vai anotando. No segundo tempo, Robson faz bela jogada individual e aumenta a goleada para 5 a 0. Goiano levanta na área e agora Ciro faz de cabeça 6 a 0 para o Novo Horizontino. E tem mais, no finalzinho do jogo, ele Edilson com fome de bola, marca o sétimo gol de Toquinho. Final Novo Horizontino 7, Itaguatinga 0.